essa aqui é a nina tudo bem gente eu sou a nina eu sou a nina da mamãe é isso tudo manda beijo que linda é a nina é a nina E esse meninão aqui lindo O best baby ever É o Dante A Nina está fazendo participação especial Né? Assim, esse é o Dantinho Né? É Tá brincando de eco? Cadê o Dante? Achou! Cadê o Dante? Cadê o Dante? Achou! Achou! Coisa linda demais Quanto beijo O que você acha? Olha o Dante Ó Se amo Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproviste todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tchau! Obrigado.